Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar um giro aqui com vocês, mostrar tudo que tá acontecendo por aqui. Vou mostrar algumas podas que eu fiz. Na verdade, eu tô fazendo muitas podas. Tô organizando o jardim aqui, que tem muita coisa pra fazer, pra manter um jardim bonito. Sempre tem que tá podando, replantando, né? As suculentinhas, elas vão crescendo, vão criando aquele caule enorme. Então, tem que passar a faca, tem que fazer as manutenções, porque assim elas ficam mais bonitas. Eu acho que fica um jardim mais organizadinho. Eu fico muito, muito agoniada quando começo a ver esses caules assim, ó. Olha só! Esse daqui é o caule da momoca, que eu fiz o vídeo pra vocês mostrando ela lá. Que ela, às vezes, eu retiro o vaso do excesso da chuva, porque eu não quero perder a plantinha. Então, às vezes, tem algumas plantinhas que eu gosto tanto assim, sabe? E são super baratinhas, são plantinhas comuns, mas de beleza ímpar. Olha, magníficas! Então, eu tomo um cuidadinho maior, mesmo estando ao tempo. E aqui é o caule da momoca, tá com diversas mudinhas, que futuramente vão pra lá. Não tem necessidade de ficar aqui, até porque elas suportam muito, muito bem o clima chuvoso que tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha Alba Aloha, que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá. Olha só que lindeza! Eu não lembro se eu já mostrei pra vocês, mas... De qualquer forma, é uma lindeza que merece ser mostrada de novo, então, eu vou mostrar de volta aqui pra vocês. Muito linda, né? Nessa caixinha aqui, tem várias plantinhas que vão ali, ó, pro meu nicho. Que tá com umas baguncinhas ali, mas eu preciso organizar, então, tem muita bagunça. Muita bagunça aqui mesmo. Tem alguns cantinhos que já estão organizados, tem outros que estão bagunçados. Deixa eu mostrar pra vocês essa Brow Rose aqui, que queimou o centro, agora ela tá começando a se desenvolver novamente. Aqui eu tenho uma Laurence, que várias dela acabou dando apodrecimento de caule. Então, ela é uma plantinha um pouquinho mais complicadinha. Então, hoje vai ser um tour, assim, mostrando o todo aqui do meu jardim. Porque, ai, às vezes, gente, falta até ideia pra mostrar aqui pra vocês de tanta planta que tem. Às vezes, até dá aquela... aquele vazio, assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, será que eu já mostrei aquilo? Será que eu já mostrei aquilo outro? Então, às vezes, dá essa... esse vácuo de ideia pra gravar vídeo. E essa Laurence aqui, até tá com uma gorducha aqui, ó, que dá nada, né? Ela, eu acho que foi a única que escapou, que não deu apodrecimento de caule. Aqui eu tenho uma que eu acho que é... ah, não sei. Não sei quem que é essa menina aqui. Hum, Ron Evans. É, eu acho que é a Ron Evans. Aqui eu tenho outra Brow Rose, que deu algum probleminha no centro. Ela não queimou, mas ela deu alguma alteração ali na plantinha. Que afetou a rosetinha dela, olha só. Aqui eu tenho outra pequenininha, que também é Brow, nasceu de alguma outra aqui. Ou nasceu dessa, ou nasceu dessa grandona. Olha só que coisa estranha que fica, ó. Mas, vindo o outono, ela já... ela vai se recuperar. Olha só que lindinha que tá a minha Blue Song. São plantinhas que estão lindando. Olha só como que tá o meu cantinho. Aqui são as plantinhas que eu mostrei pra vocês as podas. Ó, a híbrida vermelha. Aquela que é Mahogany com Japão. Talvez, eu não sei. Não tenho certeza. Essa daqui é aquela lindona. É a minha mais antiga Curse. E aqui as híbridas da Gila. Aí, aqui eu tenho duas híbridas da Gila. Que eu mostrei pra vocês naquele dia. Aqui é uma híbrida vermelha, que é filhote dessa daqui, ó. Muito linda essa plantinha. E assim que elas estiverem bem enraizadinhas, elas vão lá pro jardim, voltar pra lá. Eu deixei aqui só pra... pra não perder. Porque eu tenho esse cuidadinho aí com as minhas plantinhas. Quando eu faço a poda, eu não... não coloco ao ar livre direto. Eu dou um tempinho pra ela enraizar, pra ela ficar bem peguinha no substrato. E depois, aí ela vai pro tempo. Nossa, essa Curse tá linda, né? Tá muito, muito linda. Ai, deixa eu mostrar pra vocês as plantinhas aqui. Eu pensei que eu não tinha replantado nenhuma mudinha da... Desse cédum ouro aqui, mas eu replantei, ó. Olha só. O sol rachou todinho, meus vazinhos. Olha só. Todos eles tá acontecendo isso. Que dó, né? Olha aqui, ó. Tudo rachado. Ah, dá uma pena. Tão lindo. Olha só. Solzão, né? Acabou rachando. E tá tão bonitinho. Tão linda a bonequinha assim, né? Ah, então eu tenho mudinha do ouro a salvo. Deixa eu mostrar pra vocês essa latinha aqui, que foi a primeira latinha. Não sei onde que eu tava com a cabeça que eu fiz tanta coisa de pintura nessa lata que não dá pra entender nada. Mas tudo bem. Vamos mostrar as plantinhas aqui. Olha só a latinha como que tá. Aqui eu tenho uma titubãs. Aqui eu tenho uma cedeveria granite. E aqui eu tenho... Ah, esqueci o nome dessa daqui. É uma parente da Runione Topsiturve. Que agora eu esqueci o nome dela. Ah, esqueci, gente. Tá bem bonitinho. Mas essa pernudinha aqui vai ser cortada. Então, toda plantinha que eu tô vendo aqui, que tá pernuda assim, ó. Tipo essa cedeveria granite aqui, ó. Que eu vou até levar vocês lá no jardim. Vou mostrar o vaso. Que o vaso de onde eu tirei essa mudinha, ele tá... Ele tá bem feinho. Tá precisando de uma manutenção logo, logo. Deixa eu mostrar aqui. Essa lindeza. Olha só que lindo que tá. Essas... Meu Deus. Esqueci o nome dessas meninas. Aqui é as prolífica. Que sobraram os caulizinhos. Deixei aqui, ó. Vou deixar desenvolver essas mudas. Pra daí futuramente fazer um outro vaso. Gostei muito delas. Eu fiz as podas. Eu fiz as podas. E as plantinhas estão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Dei uma organizada aqui, ó. Fiz replante dos meus cactos. Olha aqui. Eles estão estiolados. Mas vão ficar aqui. Aqui também fiz replante. Hum... Deixa eu ver o que que eu mostro mais pra vocês. Esse daqui a gente fez junto, né? Das Gisele. Aí eu deixei um vaso aqui. Eu tenho outras no jardim. Esse aqui é as minhas Harry Butterfield. Que também eu fiz poda. Fiz replante. Aqui são os Adolfi com as Fantome. Aí aqui eu tenho as minhas... Deixa eu lembrar. O vaso tá hiper mega pesado por causa da... Da chuva que levou ontem à tarde. Essas aqui são as Perle von Nuremberg. Que estavam com nematóide. No ano passado eu fiz a poda. Estão demorando pra caramba pra desenvolver. Eu reaproveitei o mesmo substrato. Botando a torta de mamona e o... Proverme. Aí elas já estão vindo. A brotaçãozinha aqui, ó. Mas tá faltando um pouquinho mais de sol. Olha aqui, ó. Mas elas vão ficar bonitinhas de volta. Fede que vai ficar bonita. Aqui eu tenho um arranjinho. Perdi uma ali. Aqui é tinta. Aqui é bonita. Aqui é a Margarete. Aqui eu fiz toda a poda e o replante dos meus Sedum Cryg. No inverno ele vai dar uma melhorada. Ele fica bonito de novo. Deixa eu mostrar a minha Tenko Aqua Blanca. Que tá nesse cachorrinho aqui, ó. Olha aqui. Que fofinho. É muito linda essa plantinha. Tá há alguns meses comigo. E ela estiolou. Mas eu não me importo quando a minha plantinha estiola. O que eu não quero é perder ela. Às vezes eu privo, sim, as minhas plantinhas de um pouco mais de sol. Porque são plantinhas novas e eu quero que elas me deem mais muda. Então, eu tomo um cuidadinho, assim, maior. Aí, depois que eu vejo, que eu pego o jeitinho da planta. Vejo como que é o cultivo dela. Aí, eu dou uma relaxada. Essa daqui, ela logo vai pra aquele nicho ali também. É uma plantinha linda, linda, linda. E que eu posso arriscar a dizer pra vocês que ela é de fácil cultivo. Muito fofa. Aqui já tá batendo sol de novo. Opa. Aqui, em recuperação, tá a minha laui. Aqui é o meu berçário. Que eu botei várias folhinhas de várias plantinhas que eu perdi. Deixa eu mostrar essa daqui. Que são folhinhas da minha... É da minha Albert Bynes. A plantinha melou. Aí, eu aproveitei as folhas. E consegui essas mudinhas aqui. Eu não lembro se eu já tinha mostrado pra vocês. Olha aqui. Eu fiz o bercinho nesse potinho aqui de... De paçoca. Que eu aproveito. Aí, nesses primeiros meses de vida dessas mudinhas, eu vou deixar elas desenvolvendo bem aqui. E vou cultivar elas aqui. Até elas estarem bem grandinhas. Não sei o que que eu fiz de errado com essa plantinha aqui. Só sei que melou. Então, ainda bem, né? Que eu consegui reaproveitar as folhinhas. Essa daqui é uma folhinha de titubãs. Que eu quero até fazer um berço. Com bastante folhinha da titubãs. Pra eu fazer um vaso bonito de novo. Começar ela desde o zero, assim. Começar pequenininha. E deixar desenvolver até ficar grandona. Aí, eu deixei várias folhinhas aqui também, ó. De plantinhas que eu perdi. Ou de plantinhas que eu tirei as folhinhas das hastes florais. Aqui eu tenho um arranjinho da titubãs, ó. E aqui é a Milky Way. Até aí eu vou mostrar pra vocês o replante da Milky Way. De uma bacia que é igualzinha a essa daqui, ó. Aqui eu tenho a minha codonante de vociana. Que eu gosto muito. Olha só que linda. É uma planta muito, muito linda essa planta aqui. Deixa eu dar a atualização dessa plantinha aqui. Que eu também fiz a poda com vocês. Essa daqui eu mostrei pra vocês, né? Essa daqui é uma híbrida da Chocolate Ruffles. Olha que linda que ela é. Ela tá verdinha aqui esperando enraizar. Na verdade, ela já tá enraizando. Só que ainda tá com pouca raiz. Então, ela por enquanto ainda não vai voltar lá pro jardim. Quando eu achar que ela estiver bem legal, aí eu coloco ela ao tempo. Apesar de que ontem a tarde deu uma chuvinha e molhou um pouco ela aqui, ó. Mas não tem problema. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Essa crássula falcata aqui tá ao tempo praticamente. Tá bem molhado ali o substrato. Essa daqui também. Ah, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é a Blosfeudiana, que tá já emitindo os primeiros botõezinhos. Ai, ai, tá muito lindinha aqui, né? Nesse caule que eu mostrei pra vocês. Que eu espero que ele continue bonitão assim. Deixa eu mostrar o vazinho da prolífica. Ó, esse aqui é daquele vazinho que eu tirei as mudinhas que eu mostrei pra vocês. Daquele vazinho branco lá. É uma plantinha fácil de cultivo, ó. Olha ali, ó, as raizinhas dela, ó. Muito fofa. Aqui eu tenho a Sinocrassula densirossulata e a Índica. A Índica eu acho que é a vermelha e a densirossulata é essa daqui. Aqui eu tenho a minha Afterglow, que tá enraizadinha, ó. Já tá mais firminha aqui no vaso. Tem formiga andando aqui. Ai, olha só que lindo. Olha que linda essa floração. Aí, como tá meio nubladinho, já tá no final do dia, ela tá mais fechadinha. Mas é muito, muito linda aqui nesse vazinho que eu fiz, ó. Olha que linda. Essa daqui é a Mamilaria Bolly. A minha chaleirinha, que eu já mostrei pra vocês. Aqui eu tinha uma Cedevéria Blue Burrito e eu perdi também. Bem linda, né? Olha aqui a plantinha da minha filha, que é eu que cuido praticamente. Se eu não regar, a coitada não vê água. Deixa eu mostrar pra vocês o que tá rolando lá dentro. Aqui eu quero mostrar pra vocês o vazinho da Milky Way. Olha esse vazinho aqui que eu fiz. Esse daqui é de uma... do Sedum Pac-Filo. Tem uma menina aqui. Ai, como é que é mesmo? A Kubik. E também coloquei aquele caulezinho que eu mostrei pra vocês que tava numa latinha. E coloquei aqui tudo juntinho. No inverno vai ficar bem legal essas plantinhas. Ó, a floração da Topsy Turve. E aí, eu quero mostrar pra vocês essas plantinhas que eu fiz a poda aqui, ó. Que eu quero replantar agora com vocês. Olha só que linda. Deixa eu colocar o telefone aqui. Que o meu jardim tá dando muito, muito trabalho. Então, eu vou aproveitar já agora pra fazer o replante com vocês dessas plantinhas aqui. Eu não mostrei a poda, porque não tem muito segredo. E elas estavam bem sentidas. Aí, eu fui olhar com mais atenção. Aí, eu percebi que os caules estavam assim, ó. Cheio de coxonilha. Olha aqui o caule de uma delas. Pretinho de coxonilha. Então, a gente tem que tá sempre fazendo as manutenções. Sempre tem que tá de olho nos caules. E fazendo as podas e replantes. Olha só. Plantinha muito, muito fácil de cultivo. Nessa terra aqui tem metade de substrato velho com o novo. Como vocês sabem, eu reaproveito o substrato velho colocando ou os mocote, ou a torta de mamona. E aí, a gente reaproveita, né? É bom reaproveitar o substrato. É bom dar uma economizada também. Acho que eu vou colocar essa daqui um pouquinho, mas pra cá. Aí. Pronto. Olha que lindeza. Prontinho. Aqui tem drenagem, tem o TNT, né? Bem picadinho. Como eu já mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar essa lindona aqui, ó. Eu tinha duas, eu mostrei pra vocês, né? Uma acabou indo pro céu das suculentas. E ficou essa outra aqui, que é a do Glass Hut. E aqui eu coloquei uma ranaicada. Aqui, ó. Tá com coxonilha ali dentro, ó. Tem que... Tem que resolver isso aí. Deixa eu mostrar outras coisas aqui. Aqui eu acabei fazendo a poda e deixei o caule. Vai que dá alguma muda, né? E aqui no chão, como vocês sabem, eu faço as podas, deixo aqui no chão. E quando elas estiverem mais recuperadinhas, eu mudo elas pro lugar definitivo. Aqui eu coloquei blue song, blue song. O vazinho, na verdade, era dessa menina aqui, que é a rubro marginata. Que eu mantive aqui. Aqui é uma black prince, que também foi podada recentemente, ó. E aqui é outro caulezinho de melaco, que tava numa latinha. Aqui eu fiz o replante de todo o meu cédum canirine. Olha que bonitinho que ele é. Mas tem algumas partes que estão com fungo. Mas ele vai melhorar. Vou dar um... Vou fazer um tratamento nele. É... Dá pra eu fazer a... Lavar essas folhinhas com jato bem forte, com aguinha de vinagre com detergente. É uma planta fácil de cultivo e muito, muito exigente em sol. Aqui, ó, eu tenho outra black prince, que as duas estavam no mesmo vazinho. Resolvi fazer arranjinho. Aqui é a lorence, que melou o caule e aí eu coloquei aqui. E aqui são as blue song, que essas blue songs aqui estavam todas no mesmo vaso. E eu... E eu tirei porque queimou o caule. Elas deram uma crescida e tava mostrando o caule e bateu o sol, queimou. Aí eu resolvi fazer a poda também. Estamos agora, no dia que eu tô gravando o vídeo na lua crescente. Então, acho uma lua muito legal pra fazer poda. Aí, no próximo vídeo, eu quero fazer a poda com vocês. Dessa plantinha aqui, ó. Essa daqui tá muito, muito estranha. Não tá legal, não tô gostando dela desse jeito. E aí, vou tirar do cultivo dela aqui debaixo do telhado transparente. Lá pro jardim. Vou encontrar um lugar que bata mais sol. E... Adaptar ela mais sol. Pra que ela dê mais esse... Essa característica aqui, ó. Pra que sobressaia bem essas características dos trombetinhos dela aqui, ó. Nem sei se eu tô falando isso certo. Essas... Essa folhinha aqui, ó. Porque quando bate mais sol, aí ela fica dessa forma. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a poda. E aí, eu mostro mais coisas pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.